Noara Pessoal, boa tarde o Vem Pra Rua está aqui para discutir um tema que todos queremos saber mais sobre ele estamos aqui nessa tarde de quinta-feira para conversarmos com o senador Lazier Martins que solicitou uma questão de ordem pedindo que a casa responsável por avaliar pedidos de impeachment de ministros de PGRs ministros do STF possa fazer essa análise, que os senadores façam essa análise não sei se todos sabem, existem vários pedidos protocolados no Senado seis atualmente estão ainda para ser deferidos ou indeferidos e um deles em especial é do jurista Modesto Carvalhosa com quem a gente vai conversar agora nós gostaríamos de ter mais esclarecimentos sobre esse pedido de impeachment porque nós do Vem Pra Rua e todo brasileiro de bem pagador de impostos quer que a justiça seja feita e que a lei seja aplicada e que ninguém, absolutamente ninguém esteja acima da lei então aqui nós estamos com o senador Lazier Martins que nos recebeu na sua casa está um pouco adentado e estamos em São Paulo com o doutor Modesto Carvalhosa então eu gostaria de fazer duas perguntas para o doutor Modesto Carvalhosa e ele pode se apresentar também a primeira é o senhor elencou nove motivos que respaldariam um pedido de impeachment do doutor Jimar Mendes ministro do STF existe dentro desses nove pedidos desses nove motivos um em especial que ressaltaria realmente esse pedido de impeachment a questão aqui é a seguinte nós temos que tratar desculpe não ir muito na sua pauta porque eu quero conversar com o senador Lazier Martins que tem sido um grande patriota um homem profundamente ligado à causa pública que é um orgulho do Senado e do Brasil no sentido de dizer o seguinte que o presidente do Senado Federal não tem o direito de definir ou indefinir pedido de impeachment isso não é da competência dele absolutamente isso aí é da competência do próprio Senado do plenário do Senado Federal quer dizer o artigo 52 da Constituição não dá a ele nenhum desse direito diz claramente que é o Senado que deve processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal e por sua vez o regimento interno da casa do Senado Federal realmente reproduz no seu artigo 377 esse mesmo preceito e diz o seguinte que não cabe portanto ao presidente definir ou indefinir isto é uma exorbitância dele é exatamente o Senado pela sua do seu plenário pelas suas comissões que deve legitimamente aceitar ou não o processo mesmo esta interferência do presidente do Senado é absolutamente ilegal ou seja ele não tem essa competência conforme o artigo 66 e 80 do regimento interno do próprio Senado portanto é importante nós começarmos a nossa conversa para dizer que ele não tem isto que ele está fazendo bloqueando os seis pedidos de impeachment quais alguns alguns deles pelo menos com o desembargador Laurelli e com o doutor Crema Luiz Carlos Crema ingressei aí junto ao Senado Federal portanto é muito importante senador Lanzier no sentido de que a casa assuma essa responsabilidade no sentido dela decidir se vai ou não processar o ministro Gilmar Mendes o presidente do Senado não tem que interferir nisso é absolutamente exorbitante a posição dele de querer bloquear ou de se reter esses pedidos de impeachment certo então vamos passar a palavra para o senador Lanzier Martins para que ele possa contextualizar porque parece que no dia 12 nós apresentamos uma questão de ordem solicitando o pronunciamento da presidência do Senado em relação aos pedidos de impeachment e ainda não foi dada nenhuma resposta a sua questão de ordem muito obrigado Celina um abraço doutor Carvalhosa cumprimentos a todos os brasileiros que nos acompanham eu me congratulo com a sua vigilância doutor Carvalhosa com a sua iniciativa de patriota e de um homem que realmente zela pela constituição brasileira princípios que não vêm sendo cumpridos da moralidade da impessoalidade da eficiência da publicidade contra aqueles que vêm descumprindo há tanto tempo então a minha primeira palavra é de regozijo que nós não podemos dissociar o que está acontecendo agora com o que acontecia há poucos anos atrás onde os poderosos não eram processados e muito menos condenados e muito menos para a cadeia no momento que houve o mensalão e depois o corajoso Sérgio Moro e por fim algumas tímidas ações do Supremo nós estamos vendo agora alguns ministros que estão totalmente na contramão desse grande anseio dos brasileiros de restabelecer a moral e o respeito ao dinheiro público não é mais possível e o senhor teve a inspirada iniciativa de propor um pedido de impeachment que incrivelmente não está tendo seguimento e com base nesse fato de nove pedidos terem sido encaminhados à mesa do presidente do Senado ele mandou arquivar três sem ouvir a direção do Senado e os outros seis estão lá engavetados então depois de uma exposição que fizemos numa petição nós juntamos o fato de que não cabe ao presidente do Senado falar monocraticamente e sim pelo que diz a Constituição artigo 52 pelo regimento interno do Senado pela lei do impeachment ele tem que submeter a apreciação da comissão da direção do Senado senão ele está infringindo a lei então eu fiz esse pedido essa questão de ordem em uma das últimas sessões eu perguntei quando é que ele pretendia despachar ele disse que mandou a questão de ordem para a focacia do Senado e que não tinha prazo e diante disso brevemente então logo haja quórum no plenário do Senado nós vamos perguntar por que ele não estabelece o prazo porque ele é o patrão da focacia do Senado ele pode determinar para que o mais rápido possível se pronuncie a focacia do Senado nós não podemos indefinidamente ficar esperando sabe-se lá para quando quando se desconfia que realmente o presidente do Senado não quer o andamento de um processo do impeachment que é o clamor que os brasileiros fazem então houve um longo tempo da impunidade quando nos encaminhávamos para um novo período uma nova época eis que o poder legislativo não concorre para isso e precisa que venha o povo que venha a gente de fora e que venha felizmente um jurista do seu calibre do seu gabarito da sua experiência promover uma dessas ações eu acho que nós estamos no caminho certo e daqui para adiante com esse respaldo extraordinário do movimento vem para a rua que eu tenho acompanhado a sua dinâmica está em São Paulo está em Brasília está nos gabinetes está agindo em defesa da moralidade da ética brasileira do combate ao dinheiro público que tem emperrado há tantos anos esse país e eu acho que para nós é uma obrigação estarmos incorporados a esse grande movimento muito bem senador eu fico muito contente com as suas palavras me encoraja muito como cidadão porque o senhor é um exemplo de cidadania também no exercício do mandato da representação popular da representação do Estado do Rio Grande do Sul eu gostaria de lembrar que este é o ponto fulcral há da parte do presidente do Senado Federal uma prevaricação ele está prevaricando ou seja ele está sonegando o direito dos senadores de examinar a questão e a fazer isso essa prevaricação dele é gravíssima e cabe também arguir o crime de responsabilidade contra ele porque não é possível que um presidente arbitrariamente o presidente do Senado arbitrariamente resolva que ele é a favor ou contra conforme as conveniências políticas que ele está no momento ou seja absolutamente isso é prevaricação é sonegação do direito dos senadores de resolver uma questão é bloqueio desse direito e portanto eu acho que o senador Lázio Batista com toda razão de exigir inclusive que ele estabeleça o prazo na qualidade titular dessa consultoria do Senado que ele tem se não fizer é a questão de arguir a responsabilidade também dele de crime de responsabilidade dele porque não é possível não continuar o senador a ter no Supremo Tribunal Federal pessoas indignas daquela instituição que tem maculado absolutamente o poder público no Brasil o Brasil hoje está com as instituições apaladas a última que restava sem abalo era o Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos com essa a solução geral essa soltura geral de todos os corruptos que eles têm conseguido fazer o Supremo Tribunal Federal está se tornando o inimigo público número um do país por culpa de alguns dos seus membros na realidade a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal é composto de gente da maior dignidade da maior competência da maior respeitabilidade pois uma minoria deles e dentre eles o líder dessa minoria tem criado danos a morais à República Brasileira de uma maneira devastadora que demandam da parte do Senado uma análise se aceitam ou não o impeachment desse ministro portanto cabe ao presidente do Senado desbloquear isso porque ele não tem competência para bloquear esse pedido e eu acho que é isso que nós devemos batalhar e focar da parte dos senadores e da parte da sociedade brasileira Na verdade doutor Carvalhosa são duas infrações de prevaricação primeiro aquela lá do presidente do superior eleitoral quando durante dois anos se omitiu a um dever de ofício que era instruir e julgar a questão do voto impresso conforme lei existente votada pelo parlamento com quase 71% de todos os parlamentares reunindo Câmara e Senado pedindo voto impresso para a eleição deste ano conforme manda a lei e que o ministro o ministro Gilmar não tomou a providência ali houve já uma prevaricação que agora foi acobertada por essa liminar concedida no Senado e que joga para as calendas a decisão desse assunto e a segunda prevaricação é essa de agora de se omitir com relação a entrega dos pedidos de impeachment como o senhor disse para a mesa do Senado decidir mas nós devemos continuar nesse movimento eu quero lhe dizer ao senhor e a todos os brasileiros que nos acompanham que já estão também ao nosso lado o senador Reguffe o senador João Capiberib e por último entrando agora há poucos dias o senador Cristóvão Buarque de modo que o movimento está engrossando o Vem Pra Rua está respaldando está dando espaço está divulgando e alguma coisa precisa acontecer e não é apenas o ministro Gilmar Mendes é uma trinca que conspira contra o direito contra a justiça contra os anseios nacionais Lewandowski Dias Toffoli que foi funcionário de José Dirceu e agora Gilmar Mendes e esta decisão de anteontem que se constitui numa verdadeira bofetada nos brasileiros a colocação em liberdade de José Dirceu notório corrupto condenado a 30 anos e 9 meses e ainda com mais processos para responder vai para casa sem tornozeleira sem nenhuma sem nenhuma sem nenhuma medida que dê uma satisfação aos brasileiros que querem de uma vez por todas combater mas para valer esta corrupção que campeia pelo país afora há tanto tempo eu acho que nós estamos no caminho certo isso pode desagradar uma meia dúzia mas a maioria dos brasileiros querem providências para que assim como era antes porque em 2016 foi criada a nova jurisprudência da prisão após segunda instância porque é ali até a segunda instância que se faz a instrução da prova é ali que se produz a prova terminada a segunda instância só vai se decidir lá adiante e depois de muita demora questões formais que ninguém conseguiu até agora porque já foram submetidas ao tribunal da quarta região lá do Rio Grande do Sul e foi demonstrado que não há aquelas preliminares levantadas de modo que é perfeitamente previsível que a questão já está decidida e é irreversível nas instâncias que faltam justifica-se plenamente porque a Constituição não impede a Constituição impede que se chame de condenado definitivamente mas não impede que vá para a prisão que foi o entendimento da turma foi o entendimento do plenário aliás do Supremo de que cabe a prisão após a segunda instância então por que soltar o José disseu isto é um abuso exatamente senador eu fico muito contente com as suas palavras e quero dizer o seguinte o o o Supremo Tribunal Federal tem agido de uma maneira absolutamente contrária a própria legislação como o senador Lazier acaba de falar que existe uma lei que foi descumprida pelo ministro João Normandes e que em seguida ele mesmo tendo descumprido a lei foi relator do processo do processo que queria declarar inconstitucionalidade da própria lei o que é de uma irregularidade de um absurdo que não tem precedentes do Supremo Tribunal Federal e o que decidiu o Supremo Tribunal Federal é simplesmente a prova de que o Brasil não é um país inteiramente democrático na medida em que nas democracias o voto é secreto e a apuração é pública não pode haver apuração secreta e no Brasil as urnas eletrônicas são uma apuração secreta são cinco elementos lá do Supremo Tribunal Eleitoral uma gangue que tem lá dentro que decide pelo país quem é que foi eleito ou não é uma não existe na democracia a não ser na Coreia do Norte no tempo do Stalin tá certo ou na Venezuela sei lá onde em que realmente existe a apuração secreta da votação só no Brasil o Brasil é o primeiro país consumidor de crack e é o primeiro país democrático do mundo que tem a apuração secreta pois o Supremo Tribunal Federal numa verdadeira tarde de escola rezou em Franca onde se confraternizaram aqueles juízes decentes que tem lá dentro junto com aqueles outros que são pró-corrupção numa verdadeira confraternização prévia das festas juninas simplesmente declararam que é lindo o negócio da informática que os filhinhos deles também gostam de informática que desde que nascem ficam lidando com informática e que esquecem o princípio constitucional de que não pode haver apuração secreta nenhum país civilizado deixa de ter a comprovação documental da eleição a eleição por cédula nos Estados Unidos e na Europa é utilizada até hoje sendo que esses países são 50 vezes mais desenvolvidos informática que o Brasil por quê? porque é o princípio fundamental de que toda a apuração tem que ter registro para o efeito da sua contagem sua recontagem sua contestação daqueles que acham que haja fraude que é o que a lei de 2015 com a maior sabedoria o Senado Federal aprovou com a maior competência e que agora o Supremo Tribunal Federal nega a sua aplicação Dentro desta situação de expectativa sobre o impeachment muitas pessoas têm me perguntado a competência a história do doutor Modesto Carvalhosa é conhecida então ele representa muito bem aqueles que querem o impeachment mas não sabem ainda quais são os fundamentos principais nós estamos agora diante de uma oportunidade que o senhor pode nos descrever dois ou três ou quatro argumentos dos tantos que alicerçam o seu pedido de impeachment com relação ao pedido a Gilmar Mendes o senhor lembra de memória alguns dos itens? O ministro Gilmar Mendes agiu de uma maneira tão errática em todos os seus julgamentos que é difícil elencar não só os nove mas muito mais do que ele tem feito ou seja ele tem julgado o processo em que ele é simplesmente suspeito para julgar os processos ele não pode ter julgado o processo em que ele é diretamente parte interessada a mulher dele por exemplo é membro de um de um de um escritório de advocacia que tem todos os clientes que são clientes que são julgados por ele a mulher é advogada do 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 cliente e ele vai lá e solta os clientes da mulher dele porque isso é de uma gravidade penal da maior importância ele naturalmente está incidindo pela lei pela constituição no crime de responsabilidade mas não deixa de ser um crime comum também ser um crime comum como é que um ministro realmente julga questões do escritório da mulher dele depois ele julga também questões de afiliados de casamento dele depois ele julga contra todas as decisões dos tribunais no sentido de prender e repreender repreender novamente vários réus ele vai soltando todos os réus sem nenhum fundamento ele não usa o princípio da isonomia ele solta por exemplo a mulher do Céreo Cabral está certo? e deixa na prisão centenas de mulheres nas mesmas condições com crianças acompanhadas dentro da cela porque não são crianças menores de bebês de amamentação está certo? e deixa para fora e joga só essa mulher do Céreo Cabral fora da prisão quer dizer ele não precisa o princípio da isonomia o princípio que todos os princípios ele infringe ele também agora está evidenciado por vítulos que nós temos agora aqui já em mãos para entrar com o processo de crime contra ele também junto à Procuradoria Geral da República no sentido de que ele recebe ele solta pessoas que dão donativos a tal do Instituto de Direito Público que ele tem e ele embolsa parte desse dinheiro também está no vídeo que ele faz com a secretária dele está lá registrado que ele embolsa parte desse dinheiro quer dizer é uma pessoa absolutamente marginal que nós temos dentro do Supremo Tribunal Federal ele é um marginal então nós temos absolutamente esse tipo de pessoa dentro do Supremo agora o que acontece senador é que quem acaba julgando é o Supremo quer dizer a decisão monocrática dele garantindo os clientes da mulher dele garantindo os amigos dele os donatários os doadores de dinheiro para o Instituto dele etc e tal o que acontece o despacho é em nome do Supremo o Supremo Tribunal Federal está desmoralizado por causa desse ministro e dos outros dois também que agora realmente não tem mais nenhum pudor de defender os corruptos julgados e encarcerados de 30 anos de condenação portanto nós temos hoje no Brasil um caso gravíssimo em que o Supremo Tribunal Federal se tornou uma instituição execrada pela população isso é de uma gravidade senador nós temos instituições no Brasil que é o poder executivo legislativo e executivo que tem que ter legitimidade senador se não há legitimidade não há poder poder vem da legitimidade não é da teoria da constituição lá escrita sem legitimidade acabaram as instituições e no Brasil o Supremo Tribunal Federal está perdendo já perdeu com essas decisões agora de terça-feira passada perdeu inteiramente a sua legitimidade perante a sociedade brasileira o senhor diz muito bem é uma situação de total decepção dos brasileiros já há mais tempo com o poder executivo muito grande a descrença com o legislativo mas restava esse último bastião institucional do Brasil que é o poder judiciário pois esse também decepciona o senhor lembra bem o Gilmar Mendes deveria ter se dado por impedido por suspeito na circunstância quando soltou seus apadrinhados nos crimes do Rio de Janeiro e depois quando agora nos julgamentos do Supremo julgando também primeiro a questão lá do voto impresso que ele deveria ter se dado por suspeito e não se deu depois veio o processo da procuradoria com relação ao voto ao voto impresso e ele avoca a relatoria isso é uma coisa absurda jamais vista isto é ele julgando um processo onde se houvesse a conclusão de ter um réu o réu era ele ele é réu e relator ao mesmo tempo relator do seu processo incrível isso vai para a história para o folclore do judiciário brasileiro e depois a questão desta libertação de 21 presos durante um mês e pouco como aconteceu nos últimos tempos então a população tem razão pela indignação pela desolação com o Supremo não é por outra razão que o primeiro projeto de lei que ingressei com a elez uma emenda constitucional emenda 35 logo que cheguei ao Senado no sentido de mudar a sistemática da indicação dos ministros do Supremo não mais pela decisão monocrática do presidente da república que manda submeter a sabatina do Senado mas sim a minha proposta é de que um colégio de sete juristas a saber presidente do Supremo presidente do STJ presidente dos tribunais superiores procurador-geral da república presidente da OAB federal no prazo de 30 dias após a vacância fazem uma lista de juristas consagrados seja pela magistratura seja pelo magistério seja pela produção de obras seja pelo ministério público etc e a partir dali com a indicação de três nomes só então vai para o presidente da república para pinçar o nome e mandar para a sabatina do Senado entretanto já passou pela comissão de Constituição e Justiça veio para o plenário o plenário recebeu uma emenda do senador Cristóvão voltou para lá para a comissão de Constituição e Justiça e está parado lá e tem muita gente que não está interessada em dar andamento mas a verdade é que estamos num momento crucial nós estamos numa encruzilhada o Brasil muda a partir da Lava Jato desses últimos acontecimentos então estamos condenados a viver como um país da corrupção do trambique dos privilégios aos poderosos que estão sendo a cada dia mais soltos e o senhor tem sido um baluarte nesse sentido por isso nós o cumprimentamos e lhe pedimos se mantenha firme vigilante atento discutindo propondo e esperamos que mais gente do Brasil venha aderir a esse movimento que se faz atualmente para a recuperação ética do país senador o meu pedido lhe faço porque o senhor é uma reserva moral do Brasil o senhor o senador João Gabriel e o nosso querido Cristóvão Buarque são reservas morais desse país aqui eu tenho o maior respeito e aqui acrescento também a outra representante do Rio Grande do Sul que é uma grande senadora uma mulher de grande dignidade também que está nesse elemento e mais alguns outros senadores também que merecem o maior respeito como o Reguff e outros que a sociedade brasileira realmente aplaude e tem neles a sua esperança portanto espero senador que a sua combatividade se mantenha sobretudo nessa questão do impeachment do ministro Gilmar Mendes tirando das mãos e vamos dizer que estão arbitrárias do presidente do Senado esse bloqueio desse assunto que deve ser levado à consideração do plenário do Senado Federal eu fico muito honrado com esse diálogo que eu tive com vossa excelência de mesma forma eu me sinto o senhor é um reforço enorme e um estímulo muito grande para que levemos adiante e eu continuo pedindo que os brasileiros de boa fé os brasileiros patriotas que são milhões também adiram a esse movimento e engrossando esse movimento nós possamos ter bons resultados o Brasil merece um outro estágio de prosperidade de mais igualdade entre as pessoas de aproveitamento das nossas tantas riquezas há pouco tempo trabalhei na comissão que criou a agenda nacional de mineração e fiquei impressionado com a riqueza que nós temos em minérios 83 minérios a solução do Brasil está no subsolo e não se aproveita desta riqueza para recuperar as finanças do país por problemas políticos por interesses suspeitos privados que impedem a exploração de tantas minas e a prosperidade através das riquezas que nós temos enfim há muito por fazer nesse país e a gente se se alegra vendo que o homem da sua estatura com a sua idade mas com a sua saúde está aí atento também liderando esse movimento que todos nós precisamos fazer estamos às ordens e prontos para trabalhar na linha de frente um grande abraço agradecer ao Dr. Silvestre Carvalhosa por estar atendendo e a gente vai estar dialogando e falando mais e mais sobre esse assunto agradecer ao senador Lazer Martins e dizer que outros senadores querem conversar também com o senhor a respeito do pedido de impeachment do ministro Dr. Gilmar Mendes muito obrigada um grande abraço um grande abraço um abraço a todos cumprimento Celina por essa iniciativa vocês estão agindo muito bem obrigado Celina obrigado Celina e aí um grande abraço